Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer com vocês mais um vídeo de se arrume comigo Nesse vídeo de hoje eu mostrei pra vocês como que eu fiz uma maquiagem um dia que eu tava indo pro salão Algo bem básico, vamos dizer assim, mas que fica arrumadinho Eu comecei com um primer que disfarça os poros, esse é da NYX Eu adoro usar esse primer, eu uso ele sempre E ele é muito bom pra dias de calor, porque ele dá uma segurada na oleosidade Eu gosto muito, eu aplico praticamente no rosto inteiro Em seguida eu vou aplicar o meu fluido com filtro solar e cor da Natura Eu não sei se esse é o nome, mas os nomes vão estar todos no blog listados Eu dou uma agitada bem legal nele pra juntar o filtro solar com a cor e ficar bem homogêneo Eu aplico no meu rosto inteiro, ele tem filtro solar 60, ele é muito, muito bom gente Não deixa a pele nada oleosa, é super sequinho Eu ganhei da marca faz um tempinho já e eu comecei a usar por esses dias Eu tô simplesmente apaixonada por esse produto Ele tem uma cobertura super levinha, mas ao mesmo tempo ele deixa a pele bem uniforme, fica lindo E eu tenho usado bastante nesses dias de bem calor Agora é a hora do meu corretivo maravilhoso da Natura Aquarela Eu tô simplesmente apaixonada por esse corretivo Porque ele deixa essa área dos olhos bem iluminada e dá uma cobertura ótima Gente, ele é super baratinho, custa menos de 30 reais e ele vem muito produto dentro Eu tô amando usar ele na área dos olhos e pra iluminar os outros pontos do rosto Eu tô apaixonada, gente Todos esses produtos que eu tô usando eu usei o mês inteiro de outubro E eu tô apaixonada por eles porque eles duraram um dia inteiro no meu rosto com esse calorão que fez E deixou tudo muito coberto, assim, com uma cobertura bem leve, mas ao mesmo tempo que deixou o rosto bem bonito Eu tô adorando esses produtos Então eu espalho ali nos meus olhos, tanto na olheira quanto na parte de cima, né, na pálpebra Porque eu tenho essa área bem escura Esse pózinho transparente da Estila já é um velho conhecido nosso aqui do YouTube Eu aplico por cima do meu corretivo pra deixar bem sequinho e não craquelar Por mais que o corretivo seja sequinho, quando o dia tá muito calor Eu gosto de aplicar assim mesmo porque aí eu não corro o risco de ficar preocupada se tá craquelando ou não E por cima do produtinho da Natura, do fluido com filtro solar, eu aplico esse pózinho fininho, fininho Que eu ganhei lá da Kareninha do Japão Ele é um pózinho que disfarça os poros também, então é bem legal pros dias de calor Deixa tudo bem certinho no lugar e eu tô adorando usar Nos olhos, gente, eu comecei a usar essa sombrinha da Tracta Coleção Vício Feminino da minha amiga Camila Cabral Eu esqueci o nome dela, mas ela tá no blog certinho E eu aplico ela em toda a minha pálpebra com o pincelzinho bem fofinho Porque eu quero ela mais concentrada Se eu quiser só uma jogada de cor, eu aplico com os dedos Mas esse dia eu quis ela bem concentrada, ela é um rosa bem bonito, com fundo meio prateado Linda demais essa sombra, dá pra usar no dia a dia tranquilamente E pra não deixar as bordas muito marcadas Eu vim com um pincelzinho fofo de esfumar, sem nenhuma sombra E fui passando em movimentos de vai e vem bem leves Pra poder tirar essa demarcação das bordas que ficam quando você aplica a sombra Depois eu vou preencher minha sobrancelha Eu fiz um take bem rapidinho que eu ainda vou postar o vídeo da sobrancelha pra vocês Calma, tá chegando esse vídeo, eu prometo que vai vir logo em breve E aí eu vou mostrar pra vocês direitinho como que eu ando preenchendo minha sobrancelha Que é o jeito que tá ficando mais bonito, eu tô adorando Pra deixar os pelinhos do lugar, eu tô usando esse produtinho novo da Mary Kay Comprei por esses dias e ele deixa os pelos bem durinhos E ficam certinhos no lugar o dia inteiro Depois eu pego o meu iluminador Soft & Gentle da MAC E aplico só no lacrimal pra dar uma iluminada a mais nos meus olhos Pra me deixar mais acordada E depois eu vou passar a minha máscara favorita da vida Da Make Up For Ever Eu apliquei umas 4 camadas pra deixar o meu cílio bem grandão e bem volumoso Porque é o jeito que eu gosto e deixa o meu olhar mais aberto, eu adoro Olha que eles ficam grandes Pra deixar o olhar mais aberto ainda, eu apliquei Lápis Badge na minha linha d'água Esse é da Quindis Berenice É o mais cremoso que eu tenho, é o que mais fica bonito dos meus olhos Apliquei meu rímel da Eudora nos meus cílios inferiores E aí fica com essa cara linda, aplicando rímel embaixo Quem nunca, né gente? Quem nunca? Pro blush eu escolhi um cor de Malva, um pouquinho mais fechado Eu adoro esse blush, ele é da Elf Ele é bem pigmentado, mas ao mesmo tempo ele espalha super bem E eu adoro essa cor Pra esse dia eu quis uma boca mate Então eu escolhi o Soft Matte Lip Cream da NYX Esse aí é numa cor meio laranjinha Ele tem um nome meio esquisito, então vejam lá no blog qual que é o nome dele Porque eu não sei nem falar Ele é um laranjinha, um coral bem aceso Mas ao mesmo tempo ele é tranquilo de se usar Ele não fica uma boca muito, muito chamativa Eu gosto bastante dele Aí por cima eu resolvi passar o São Paulo O mesmo Soft Matte Lip Cream, só que na cor São Paulo Que ele é um rosa mais fechado Eu passei uma camada por cima desse laranjinha E ficou a cor perfeita Na verdade ele até combinou com a cor da minha blusa Eu gosto bastante quando combina com alguma peça de roupa Ou então com meu esmalte, fica bem legal Ele fica super sequinho e dura muitas e muitas horas Fica lindo nos lábios Sem deixar os lábios ressecados É super confortável de se usar Eu adoro E aí gente, esse foi o meu look do dia De maquiagem pra poder trabalhar Eu fui assim pro salão Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Tchau